Esta é a Juju. Juju é uma menina incrível. Juju tem o dom de transformar tudo ao seu redor em único e ímpar. A única diferença de Juju é tornar as coisas mais especiais. E por falar em diferenças, Juju não é a diferença. Juju faz a diferença na família, na escola, na arte e na vida social. Ser mãe da Júlia é uma experiência muito gratificante que Deus me concedeu. A Júlia é uma criança muito amada, ela é uma criança carinhosa, uma criança que brinca, que grita, que faz pirraça, que estuda, que fala inglês. Cada dia, cada manhã que a gente acorda e olha para a Júlia, é um agradecimento a Deus por ver que tão grande maravilha que Deus nos concedeu. Viver este universo da Juju é compartilhar o amor. Porque Juju é a prova de que as aparências realmente enganam. Com seu jeitinho, Juju nos ensina que a vida fica bem mais simples quando é vista com o coração. E nós agradecemos a Júlia por ela nos fazer feliz, nos fazer alegre, que isso é uma graça de Deus. O que eu mais posso fazer é sempre gritar para o mundo que eu amo a minha filha. Juju, você é muito especial. Uma homenagem do ZUG ao Dia Mundial da Síndrome de Down. Juju, você é muito especial.